Terminou hoje em Bruxelas, na Bélgica, a cúpula da União Europeia e da comunidade dos países latino-americanos e caribenhos. No documento final, ficou aberta a possibilidade de serem abolidas as sanções contra a Venezuela, desde que o país garanta eleições presidenciais livres e democráticas no ano que vem. Em Bruxelas, o presidente francês Emmanuel Macron reuniu o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, os presidentes da Argentina Alberto Fernandes e da Colômbia Gustavo Petro, além de representantes da alta diplomacia da União Europeia, governo e oposição venezuelanos, para discutir o bem-estar e os direitos da população, além da segurança política e democracia na Venezuela. Os chefes de Estado pediram que governo e oposição construam um acordo e um diálogo saudável para garantir a realização de eleições justas, transparentes e inclusivas, que permitam a participação de todos os interessados, conforme prevê a lei e os tratados internacionais em vigor. Essa negociação, iniciada pelo presidente Emmanuel Macron, começou no Fórum pela Paz em Paris, em novembro do ano passado. O governo francês avalia que a presença do presidente Lula na reunião é um elemento novo e determinante, já que o Brasil é a principal potência econômica da América Latina e possui influência para buscar a resolução do problema e um acordo entre as partes. O compromisso do governo e da oposição venezuelana em realizar eleições transparentes pode pôr fim às sanções impostas sobre o país. Durante a agenda em Bruxelas, nesta terça-feira, o presidente Lula também se reuniu com a primeira-ministra da Dinamarca, que anunciou a intenção de aprovar uma contribuição para o Fundo Amazônia no orçamento dinamarquês. Lula também se encontrou com o primeiro-ministro sueco, com quem discutiu acordos de cooperação para a construção de aeronaves. O presidente brasileiro também participou da plenária da CELAC e tomou café da manhã com lideranças mundiais de esquerda para discutir a defesa da democracia e o combate às desigualdades.